Bom, a gente tá quase acabando. Não, mas é legal, tem outra banda que põe, velho. Então, a gente toma lambada. É... Também é uma música sobre os animais, tá? Não, mas é legal. Mesmo como o dia pode morar no céu. Onde bem desejou o meu amigo que é. Da janela pulou. Se ele tinha bastante, a glória na vida. Nosso Deus mais distante, não negou-lhe saída. Despediu-se da vida, uma grande partida. É o carro de sorte, é encontrar o seu amante. Despediu-se da vida, uma grande partida. Despediu-se da vida. Despediu-se da vida, uma grande partida. Despediu-se da vida. É o carro de sorte, é o carro de sorte. Despediu-se da vida. 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 É encontrar o seu amante. A CIDADE NO BRASIL